A grilagem é a incorporação de terras públicas, às vezes terras devolutas, seja para extrair madeira, para ganhar recursos, vai colocar boia ali, ou posteriormente talvez uma plantação, ou então fazer especulação imobiliária, para depois vender. E ainda, além dos matamentos, você tem também violência agrária, muitas vezes ameaças, mortes, às vezes com conivência ou até corrupção de agentes públicos. Ninguém vai discordar que a floresta amazônica é um patrimônio importantíssimo, mas as pessoas acho que não têm exata noção das ameaças que esse patrimônio está sofrendo. Então a grilagem não é a ocupação de um espaço vazio que não está servindo para nada. A grilagem é a ocupação de um espaço que é usado pelos povos da floresta. E esses povos da floresta são expulsos dos seus territórios. Às vezes eles estão expulsos à força. Existe um uso econômico que é feito da floresta e esse uso tem que ser protegido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí